Galera, se liga que animal essa pedaleira da NUX que acabou de chegar na BATS. Eu nunca fui um cara que gostou muito de pedaleiras, eu sempre gostei mais das paradas reais mesmo. Mas essa daqui é tão maneira que eu tô pensando seriamente em me converter pra essa religião. Bom, vou explicar rapidamente aqui pra não perder muito tempo. Aqui, você tem um dos presets. Tem um zilhão de presets, mas eu vou ensinar vocês a mexer pra conseguir tirar um som legal em cada um deles. Ó, aqui tá o signal chain da guitarra, compressão até o reverb. E aqui, compressão até reverb. Esquece o Huawei e o volume, porque o Huawei e o volume você vai mexer com esses pedais aqui. Você liga eles por aqui, por esses botãozinhos, ó. Tô ligando tudo aqui. Daí, dentro desses parâmetros, vamos aqui no amplificador, você pressiona e você consegue mudar os amplificadores pra qual você quiser. Tem várias versões de amplificadores mega famosos aqui. E, cara, os timbres são muito bons. E, além de tudo, você consegue controlar os parâmetros dos amps pelos nobzinhos aqui, de 1 a 4. E, como se não fosse o suficiente, se liga, vamos ver aqui nos efeitos. Nos efeitos, você consegue vir aqui, mexer nos pedais. Você consegue mexer com todas essas caixinhas aqui. Tanto os parâmetros, quanto os tipos. Isso é genial, cara. E qual que é o lance? Você pode usar aquele cara lá como um pedal hardware. Você vem aqui, tá vendo aqui que tá escrito 3? O 3 é esse pedal A e B aqui. O 3 tá representando agora os efeitos e o gate. Então, se a gente vir aqui, de volta, se eu apertar o pedal, vai vir o efeito. Se eu apertar o outro, vai vir o gate. E você consegue mudar isso pra o que você quiser, ó. Aqui tá como gate e efeito. Mas se eu vir aqui, posso mudar pra equalização, pode vir pra modulação. Aperto, eu mudo esse segundo parâmetro aqui. Pode ser qualquer coisa. Testei rapidamente esse negócio, aprendi tudo isso. Pega essa pedaleira, destrinche ela. Tem muita variabilidade de timbre. E agora eu vou fazer um som aqui com ela pra mostrar pra vocês o que eu consegui fazer com tudo isso, né? E agora eu vou fazer um som aqui. E agora eu vou fazer um som aqui. E agora eu vou fazer um som aqui.